Isso foi muito falado desde o início das IPPs, principalmente depois que eles chegaram nas grandes comunidades como o Alemão e também a favela da Rocinha, a questão da migração desses bandidos para as regiões da Baixada Fluminense, Niterói, deixamos lá também a região de Serrano. Quem é da Baixada percebeu isso muito cedo? Sim, a partir de 2011, após aquela incursão, principalmente no Alemão, nós percebemos a diferença no controle territorial pelo crime organizado na Baixada. Primeiro, houve a migração cópia de armamentos, da relação muitas vezes estabelecida venal com agentes do Estado, que você não tem controle territorial, sem a participação de algum agente do Estado facilitando. Isso foi se fortalecendo e refletindo na sociedade em roubo de carga, roubo de carro, roubo a transeuntes. E a gente percebeu que cada vez esses assaltos, esses roubos, eram feitos com armamento cada vez mais pesado. E a consequência disso foi a explosão de homicídios que hoje está registrado na Baixada Fluminense. Uma coisa que chama a atenção, em todas as regiões do Rio de Janeiro, na verdade, hoje, não só na Baixada, mas é que antes eles também tinham medo de uma câmera de segurança, de uma região onde era mais movimentada, de uma região onde era mais nobre, ou uma região que tinha mais policiamento, hoje já não ligam muito para isso. Os caras chegam mesmo sabendo que estão sendo filmados, a gente percebe que tem cada vez mais imagens dos crimes que acabam depois até ajudando a polícia. Isso é visto aqui também? Sim. Não existe mais bairro ou cidade em que você não tenha incidência de crime em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer local. Isso é gritante. A gente percebe pelo abuso que eles têm hoje, por conta de terem realmente locais que possam se engarnecer, esses territórios mais controlados, principalmente das cidades menores da Baixada Fluminense. A gente percebeu isso de maneira muito forte. Paracambi, Japeri, Queimados, Seropédicos, cidades que são um pouco menores, têm hoje índices de violência e são os maiores do Estado. Então, isso foi um reflexo evidente do fortalecimento do controle territorial. Sem essa retaguarda do controle territorial, eles não teriam esse recurso de esvair para os locais, e aí vem consequências de crime, de carga e tal, e que eles têm nessas comunidades a guarita para poder perpetrar crimes, voltando a dizer, inclusive homicídio. Pouco se importando a hora, o local. Cidade de dia, cidade de dia. Exatamente, a gente deixava de sair à noite. Não, não existe mais hora no local. Não existe mais hora no local, nem bairro mais seguro, seja ele monitorado ou não monitorado. Foi.